Começando pela presença do secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ricardo Gouveia, da senhora Luciane de Cássia Surdi, nossa presidente da SIDASC, Mário Schum, gerente de comunicação e marketing da FECO Agro, Mauro, desculpa, Mauro, que aqui representa o sistema FECO Agro, do Neivo Pan, que é nosso diretor executivo da Ossesc, aqui representando todo o sistema Ossesc, do Jorge Luiz de Lima, que aqui representa o SIN de Carne, do José Almeri, o Padilha, coordenador técnico da Ossesc, que também nos prestigia nesta reunião, do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, José Zé Feirino Pedroso, do Roberto Ausen, chefe do Núcleo de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, que aqui representa a nossa superintendente da Agricultura, doutora Wellen, do Felipe Costa Porto, do Ministério da Agricultura, eu não sei qual dos dois estão representando a Wellen. Mas você que está aqui, não. Os dois aqui que representam a superintendência do Ministério da Agricultura. Gostaria, nós temos poucos lugares aqui, mas convidar aí pelo menos o Neivo, que representa o SESC, que depois, em mais um outro espaço, puder chegar até aqui. Convidar também o representante da FECOAgro. Ficar mais próximo aqui. Dando sequência à nossa reunião, eu quero colocar em discussão e votação a ata da reunião ordinária e extraordinária anteriores. Essa ata nós já estamos entrando aqui também para a economia de papel. Nós já encaminhamos para cada gabinete, via e-mail, e coloco em discussão, se alguém quiser discutir, se não em votação. Como ninguém quer discutir, então em votação, aprovada a ata. Aprovar de maneira bem breve, nós não vamos discutir projetos de leis aqui hoje, mas apenas citar, aprovar o requerimento aqui de autoria do deputado Moacir Sopelsa, a quem eu justifico a ausência, que está, nesse momento, numa reunião aqui na Assembleia Legislativa, deve atrasar um pouquinho, mas vai se fazer presente na nossa reunião. Então vamos votar aqui o requerimento do deputado Moacir Sopelsa e do deputado Fabiano da Luz para a realização de audiência pública nesta Casa, na data do dia 10 de junho, com o objetivo de discutir as instruções normativas 75, 76 e 77 do Ministério da Agricultura sobre as novas normas sobre o controle de qualidade do leite, que coincidentemente entra em vigor no dia de hoje. Mas é um debate que está em todo o Estado e a Assembleia, também a Comissão de Agricultura, precisa trazer esse tema para tirar a nossa posição. Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento de autoria do deputado José Milton Scherf para a realização de três audiências públicas nos municípios de Sombrio, Massaranduba e São Joaquim, para colher subsídios junto às cadeias produtivas da banana, flores e plantas ornamentais, maracujá, maçã e florestas, para o projeto de lei 0.123.0 de 2018, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de Santa Catarina, sobre o estabelecimento da política de defesa sanitária vegetal no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Esse projeto de lei, ele está na Comissão de Finanças, está chegando na Comissão de Agricultura e é o que vai tratar da criação da política de defesa sanitária vegetal. É um projeto de origem do governador e a intenção é debater com esses segmentos para colher subsídios e, logo em seguida, antes de nós, aqui da Comissão de Agricultura, votarmos ele. Coloco em discussão. Em votação. Aprovado. Também temos aqui o requerimento do deputado José Milton Scherf para a realização do oitavo seminário catarinense de indicação geográfica e a sétima amostra de produtos tradicionais a ser realizada simultaneamente no Plenarinho e no Auditório Antonieta de Barros. Coloco em discussão. Isso é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo e esses seminários trazem pessoas de, inclusive até de outros países, para, no futuro, criarmos aqui um diferencial dos nossos produtos, dos produtos catarinenses. Já temos algumas situações, como a banana da região norte, o próprio uva guete, na região do sul do estado, em Uruçanga, que hoje agrega valor e a ideia é ampliar esse debate. Por isso, a realização desse seminário é importante. E a Comissão da Agricultura, junto com o EPAGRE e com outras instituições, Secretaria da Agricultura, estarão promovendo. Então, coloco em votação. Aprovado. Passamos para o item principal desta reunião que conta aqui também com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Ricardo Gouveia, para discutirmos, em conjunto com as instituições, os riscos que o estado de Santa Catarina poderá enfrentar com relação às certificações internacionais de zona livre de febre afetosa, sem vacinação, em se confirmando, o que está bastante adiantado, a suspensão de vacinação do rebanho do estado do Paraná. É um requerimento que foi feito pela deputada Marlene para debatermos, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura e a SIDASC, as consequências que podem vir com a antecipação dessa decisão tomada pelo Estado do Paraná e referendada pelo Ministério da Agricultura. Esse referendo foi dado durante uma reunião com todos os integrantes do Bloco 5, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é um grupo feito no Programa Nacional de Erradicação de Febre Afetosa, com representantes do setor, inclusive, com representantes do setor privado. Diante desses resultados, todos os estados desse bloco se manifestaram pela concordância quanto ao pleito do Estado do Paraná de antecipar esse calendário. E, conforme previsto no plano estratégico que existe já no Ministério da Agricultura para até 2023, isso for abrindo para outros estados. Mas, a forma como está sendo feita tem gerado um debate muito grande e motivou a deputada Marlene a fazer o requerimento para esta reunião. a quem eu entendo o tema muito pertinente, agradeço já a participação de todos os senhores e eu quero deixar a palavra para a proponente da reunião para depois, em seguida, nós poderíamos ouvir aqui o secretário Ricardo Gouveia e iniciarmos o debate. Obrigada, presidente. Bom dia aos meus colegas parlamentares. Quero aqui fazer uma saudação especial ao secretário Ricardo Gouveia e agradecer muito a sua presença aqui e agradecer muito por atender o nosso convite. Agradecer a todos os demais membros aqui da mesa que já foram todos citados, mas registrar aqui a importância e o nosso agradecimento à presença de todos vocês, porque aqui nós registramos a presença de representantes do setor econômico, talvez o mais importante de Santa Catarina, e do Estado, tanto do governo do Estado aqui quanto do governo federal. Eu acho que o tema é tão importante que a presença de vocês aqui demonstra a importância do assunto, a importância e a preocupação que todos têm com esse tema. Eu gostaria de lembrar aqui que essa audiência com o senhor secretário foi solicitada, aliás, foi chamada por conta da sua manifestação na sua primeira vinda aqui à Comissão da Agricultura, na sua apresentação, há cerca de dois meses. Naquela ocasião, me chamou muito a atenção o seu temor com relação à suspensão da vacinação contra a febre aftosa pelo nosso vizinho estado do Paraná. E eu busquei, fiquei também igualmente preocupada, e o senhor fez uma outra manifestação também quando o senhor esteve numa reunião da bancada do Oeste, e que o senhor manifestou mais uma vez a sua preocupação com relação a esse assunto. Então, acho que realmente esse convite para falar sobre esse tema, para debater esse tema hoje foi muito oportuno e importante, já que, a partir do segundo semestre, nós teremos já, segundo as informações que a gente teve, eu busquei bastante, busquei me informar um pouco com relação ao tema na imprensa do Paraná, até para ver a posição da repercussão dos meios de comunicação no estado do Paraná com relação ao assunto. E, ao que tudo leva a crer, ou ao que, pelo que se consegue constatar pela imprensa de lá, realmente já a questão está encaminhada para o segundo semestre. Já teve a última vacinação agora, agora em maio, e no segundo semestre, então, já o estado vai ser considerado um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Eu busquei as informações por meio de artigos e reportagens publicadas na imprensa paranaense, e, segundo o que li, parece que o estado do Paraná conseguiu atender todos os critérios exigidos pelo Ministério da Agricultura e pela OIE, a Organização Internacional da Saúde Animal. A segunda, e aparentemente a última auditoria realizada em 2018, identificou que restariam nove quesitos que ainda teriam que ser atendidos pelo estado do Paraná. com relação à condição sanitária que permitiria a suspensão da vacinação. E, nesse ano de 2019, também de acordo com informações da imprensa paranaense, apenas dois quesitos ainda restariam pendentes, que seria a questão das barreiras sanitárias e a construção de um posto de fiscalização. E as demais pendências teriam sido devidamente atendidas. Eu friso aqui que todas essas informações são informações que eu obtive através da imprensa do Paraná. As demais pendências teriam sido devidamente atendidas. E isso me leva a crer que o Ministério da Agricultura tem um entendimento de que o estado do Paraná já teria cumprido com os critérios exigidos para obter essa vantagem sanitária e de ser considerado área livre da febre aftosa sem vacinação. Com base nessas informações, eu gostaria de saber primeiro, secretário, por que o senhor manifesta tanta preocupação com relação a essa condição do Paraná, considerando que o Ministério da Agricultura, que em tese junto com a OIE, é o órgão responsável por fornecer a certificação e já teria aceitado que o Paraná pode parar de vacinar seus rebanhos contra a febre aftosa. O que lhe causa esse temor? Em segundo lugar, gostaria de saber também se de sua parte e da parte do estado de Santa Catarina já houve alguma manifestação sobre essa preocupação junto ao governo federal. E o senhor entende que essas medidas e que as medidas tomadas pelo Paraná não são satisfatórias ou poderiam ser questionadas do ponto de vista técnico, por exemplo. O senhor poderia também nos explicar se as medidas adotadas pelo Paraná foram as mesmas adotadas por Santa Catarina. Pergunto por que li que o Paraná obteve uma pontuação maior que Santa Catarina em relação às garantias sanitárias. Tudo isso segundo a imprensa do Paraná. Se isso é verdadeiro, quais as razões de temer a decisão do Paraná de parar a vacinar contra a aftosa? E quais são as consequências reais para o Estado de Santa Catarina? Nós fomos o primeiro Estado, até agora, e o único do país a conquistar essa certificação internacional. Foi um processo longo e de muitos anos. E que deram para Santa Catarina uma vantagem comercial enorme e que de forma nenhuma nós podemos correr o risco de perder. E se de alguma forma isso for colocado em risco, nós temos que tomar todas as medidas enquanto parlamentares, enquanto Comissão da Agricultura. e aqui faço também menção à importância dada pelo nosso presidente deputado Zé Milton a essa situação e a todos os colegas. E o senhor, enquanto secretário e também o governador do nosso Estado, terão que ter uma atuação muito importante, imprescindível e contundente para atuar junto ao governo federal para que isso não aconteça. Então, é preciso que se saiba realmente, primeiro, qual é a situação do Paraná, quais são os riscos e consequências da retirada dessa vacinação contra aftosa para avaliar os impactos para a nossa cadeia produtiva desde os nossos pequenos produtores e as grandes indústrias de Santa Catarina. Eu entendo, não sou uma especialista na área, mas eu entendo que se houver qualquer tipo de risco, o nosso Estado corre um sério risco, mais uma vez, de termos uma quebra enorme na nossa cadeia produtiva, uma queda da nossa economia, um risco seríssimo para a economia do Estado de Santa Catarina. Então, gostaria de saber também quanto a decisão do Paraná pode afetar a nossa economia. Na prática, é implicar na perda de mercados com a Europa, Estados Unidos, Japão, China, Hong Kong, Coreia do Sul, que são mercados enormes e extremamente exigentes. Eu penso que a perda desses mercados significaria uma queda brutal para a nossa economia, e não sei se é exagero, mas poderia até quebrar o nosso Estado. Então, eu acho que nós não podemos de forma alguma cogitar essa possibilidade. Eu queria também fazer uma outra pergunta que eu acho que é importante, e que eu gostaria de saber se todo o rebanho do Paraná tem algum controle de origem, como, por exemplo, a brincagem, como é o caso do nosso rebanho aqui em Santa Catarina? E que tipo de controle há nas propriedades paranaenses que garantem o controle sanitário também das carcaças, que é outro problema também que pode gerar consequências sérias para o nosso, para essa mesma condição sanitária do Estado do Paraná e, consequentemente, do nosso. As barreiras sanitárias do Paraná com os outros estados e países são eficientes? Acho que essa é uma pergunta extremamente importante. E a última, caso seja detectado algum animal com suspeita da doença ou que apresente o antivírus, Santa Catarina perderá a certificação internacional? Por enquanto é isso, e aí eu vou... Eu acho que o senhor está com as respostas na ponta da língua, mas acho que com essas informações a gente já consegue ter um encaminhamento importante e acho que a partir disso a gente define depois, presidente, quais são as medidas que a comissão pode fazer. Nós aqui queremos ser parceiros, parceiros de um encaminhamento que permita que o Estado continue sendo um Estado modelo no Brasil, de uma certificação que foi conquistada a duras penas com o trabalho de muita gente, de todos os órgãos governamentais, da sociedade civil, dos produtores, de todas as entidades envolvidas e acho que em hipótese alguma nós podemos correr o risco de perder essa certificação. Então, acho que todos nós, deputado Milton, nós queremos ser parceiros nessa luta que é extremamente importante. Passo a palavra ao presidente para conduzir a... Obrigado, deputada Marlene. Acho que essa sua apresentação já dá início, mas vamos ouvir a apresentação do secretário Ricardo Gouveia e a partir daí talvez alguns questionamentos já vão sendo respondidos e o que ficar para trás, a senhora vai nos relembrando das dúvidas e depois também podemos, após o secretário apresentar as suas colocações, talvez muitas coisas já vão sendo respondidas e aí outros deputados e lideranças que aqui estão podem também trazer novos temas para o debate. Então, passo a palavra para o secretário Ricardo de Gouveia para a sua apresentação. Bom, bom dia. É um prazer retornar aqui a essa comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Agricultura. Deixa eu puxar mais perto aqui, então. Fica melhor, né? Deputada Marlene, também agradeço também pelo convite e principalmente por ter designado essa oportunidade de falarmos sobre esse tema que, de fato, tem nos preocupado muito. Eu trouxe uma pequena aos demais representantes das entidades, o Pedroso da FAESC, o Neivo da SESC, o Presidente da FECO Agro, o Jorge ali do Sindicarni, meu amigo e Roberto aqui representando o Ministério e demais pessoas aqui na plateia também. Queria dizer que, sem dúvida, a minha preocupação, eu acho que a deputada Marlene tem sido bem expressa não só aqui, como também em Brasília e outros lugares que eu tenho participado da reunião. Mas eu quero deixar já de início muito claro o seguinte, nós, como antes, na própria iniciativa privada, eu já tinha essa preocupação. Hoje, como membro do governo, a preocupação até aumenta, mas quero deixar claro que Santa Catarina não é contra a retirada da vacinação, seja do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, não é isso. Eu acho que o grande questionamento que nós temos que fazer, na verdade, é isso, e já fizemos, inclusive, também, a semana passada, no Conselho dos Secretários de Agricultura do Estado do Brasil todo, na reunião do Conceagre que houve em Brasília, e que, inclusive, foi encaminhada uma correspondência, um ofício do Conceagre à ministra Tereza Cristina, exatamente com relação ao programa que o Ministério publicou e está seguindo para aplicação. Eu coloco que o programa não atende, e aí, eu acho o seguinte, já começa a lhe responder também, vou mostrar alguns dados aqui, na sequência, mas, já de início, eu vou dizer o seguinte, o meu entendimento, e não só meu, eu consultei alguns, inclusive, especialistas que foram diretores, que foi diretor, inclusive, da OIE, da parte técnica, e hoje, eu era um consultor na Europa, muito forte, outros profissionais da área, é que o programa, na verdade, não atende às regras da OIE, o programa da OPNEFA, chamado, Brasil, não atende às questões, então, não é, o Paraná, a hora que faça pela, é submetido lá à auditoria do Ministério, está sendo visto sobre as regras desse programa, e não sobre as regras da OIE, até porque a OIE nem se manifestou ainda, e vai ainda, daqui, eles têm dois anos para entrar com o pedido na OIE, então, a OIE, a princípio, só vai ficar sabendo que o Ministério vai comunicar que vai ser retirada a vacina no Paraná, né, e a outra questão é que quando houve conhecimento nosso, nós pedimos ao Ministério na ocasião que Santa Catarina, então, mesmo desse bloco, ficasse fora, por ser já uma zona livre, sem vacinação, reconhecida, tanto pela OIE como vários outros mercados, né, e foi-nos dito que não, o bloco não tinha a finalidade de zona, mas sim, meramente, de uma gestão, né, de agrupamento por estados, né, e agora, novamente, estamos vendo que o Paraná entrou com o pedido para sair fora do bloco, para, inclusive, antecipar, e tudo isso está sendo aceito pelo Ministério, e isso nos preocupa também, porque, veja bem, o Paraná, no momento que Mato Grosso do Sul, que faz divisa, não vai retirar, agora, e também pediu adiamento, né, nós estamos na outra fronteira aqui, né, São Paulo não está no bloco, e Rio Grande do Sul está pedindo, mas também, né, existe. Há também manifestações fortes na imprensa, já que a senhora se baseou bastante também nas notícias, há informações fortes da imprensa de que o setor da pecuária de gado, de corte, de leite, nesses estados, também é contra, a retirada, porque não estão se sentindo seguros com essa situação. Então, na verdade, eu acho que essa é a grande questão, mas eu gostaria de mostrar rapidamente algumas informações, vou pedir para a Ana ajudar ali bem rápido, né, nós começamos nosso combate à fritosa aqui em 1965, né, veja bem, o Paraná que em dois anos fazia isso, nós começamos em 1965, com a, nós tivemos uma fase lá, eu vou passar, eu vou comentando sem me atender muito a transparência, mas fica para registrar, eu posso deixar esse material aqui depois, né, esse material foi montado em conjunto aqui com a presidente Luciane da SIDASC, né, então, nós tivemos, veja lá, nós tivemos em 2000 agulha oficial, que nós, na verdade, vacinamos todo o rebanho do estado, né, o senhor Pedroso vai lembrar disso, né, o senhor Pedroso estava bem nativa, né, e foi uma verdadeira operação de guerra para fazer tudo isso aí, né, com um envolvimento enorme de todo mundo para chegar aí, né, depois em 2007, antes de 2007, não, em 2007, nós somos já reconhecidos pela OIE, mas antes disso, tivemos reconhecimento pelo Ministério da Agricultura para depois chegarmos à OIE, ou seja, em 1971, né, a 1973, a média nossa de foco no estado era de 462 focos de febre afetosa, né, em 84 a 90, a média caiu para 54, em 90, tivemos um surto com, novamente, 358 focos, em 91, o último foco, na verdade, em Santa Catarina, no município de Tubarão, em 91, nós fizemos, então, essa agulha oficial, em 93, foi o último foco registrado em Santa Catarina, por um sono positivo, o A24 Cruzeiro, né, e que ocorreu no município de um amatedor de São Miguel, mas animal provindo do Paraná, né, então, vamos lá. Aí tem algumas fotos só para registrar, só para lembrar de todos os eventos, quem esteve na época, teve condições de participar, viu todo o trabalho que foi feito em Santa Catarina, né, para dizer que não é uma coisa assim, também tão simples, né, vamos em frente, veja bem, o nosso surto em 1990 em Idaial, né, e como eu falei, em 91, a vacinação, em 93, o último foco, notem ali, que os dados mostram, né, a queda virtuosa, né, virtuosa, dos focos em Santa Catarina e zerando os focos, pode passar, zerando os focos aí a partir daquela data, nós não tivemos, graças a Deus, vamos bater na mesa até, né, mas nenhum foco de aftosa em Santa Catarina. Em 1994, nós ainda tínhamos 2 mil focos de aftosa no Brasil, né, Santa Catarina daí já começa a mostrar que não tinha mais nenhum foco. Só fazendo a comparação com o país, pode andar, né. Então, Santa Catarina é zero, né, de foco até hoje, são tantos anos aí, nossos animais em função disso, né, nosso rebanho não tem nenhuma resistência, né, nem pela doença e nem vacinal, porque também, então, logo em seguida nós paramos de vacinar, né. Então, veja lá, 98, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estavam sendo tratadas como zona livre, vacinação pela OIE, quer dizer, nós estávamos encaminhando todo esse processo, Rio Grande do Sul teve um problema em 2000, né, o ano de 2000, e aí ele recuou, voltou a vacinar, em 2001, houve o novo foco da aftosa no Rio Grande do Sul, 2005, foco da aftosa no Mato Grosso e 2005, 2006, também no Paraná. quero só destacar que esses focos do Rio Grande e do Paraná, principalmente do Paraná, também, nos tirou da exportação para a Rússia na época, né, que nós exportávamos em torno de 200, mil toneladas, mais ou menos, né, era um volume muito grande e o Brasil todo, né, mas Santa Catarina tinha uma grande participação nesse volume e o estado mais prejudicado foi Santa Catarina, né, porque o próprio Paraná não exportava, né, então, quem ficou sem exportar por dois anos foi Santa Catarina. Então, vem o certificado em 2007, um trabalho enorme feito, né, só gostaria de lembrar que nós tivemos uma missão da União Europeia em 2002, que isso deixou um relatório aqui, assim, até bem maroto, vamos dizer assim, né, para toda a cadeia produtiva e para o governo, resumindo, dizendo o seguinte, né, quando vocês quiserem que a gente venha auditar, nos chame, mas nós não viemos aqui para ensinar ninguém. Então, aí, houve uma decisão, as empresas voltaram a pensar, em 2004, as empresas tomaram uma decisão de seguinte, para poder exportar, tinha que se tomar um trabalho, fazer um trabalho muito grande no Estado, principalmente de defesa sanitária, né, que é a incumbência propriamente do Estado, né, cuidar da defesa sanitária. Então, houve uma parceria, né, que começou em 2005, por aí, 2006, o então governador falecido, Luiz Henrique da Silveira, junto com os presidentes das empresas da época, tomaram uma decisão, resolveram investir no Estado, fazer um trabalho em conjunto, numa parceria, e fizemos um trabalho muito forte, além de tudo que vinha sendo feito, foi feito um trabalho muito forte, aqui, um investimento altíssimo para a gente chegar às condições que a OIE exigia, né, e com isso, chegamos, inclusive, a contratar essa assessoria da Europa para poder nos ajudar, né, e isso resultou, então, em 2007, a certificação pela OIE, dois anos após, bem dizer, a certificação no Ministério, daí veio a certificação da OIE, e em 97, nós já temos, então, o primeiro marco legal nosso com relação à política de defesa sanitária animal, depois veio o decreto 98, também regulamentando essa política de defesa, e depois uma portaria da Secretaria em 2016, já com atualização da portaria de 2008, número 7, 2008, já avisando, então, buscando a identificação individual e a rastabilidade de bovinos e boalinos. Faltou uma palavra ali que é identificação, rastabilidade e registro dos animais. Isso tudo nós fomos obrigados a fazer, na época, por condições, por imposição da própria OIE. Eu me lembro muito bem que o senhor Pedroso talvez estava junto conosco ali na época, o senhor Pedroso continua junto, mas na época estava mais presente, então, vamos dizer, o governador Henrique ficou com compromisso, ele assinou um documento dizendo que até agosto de 2007, nós estaríamos com todos os animais identificados e registrados. Esse foi o compromisso para recebermos o certificado em maio de 2007, senão nós não receberíamos o certificado. E foi encaminhado, então, o chefe-geral da OIE, o Valá, como é que era, Valá, esse documento com essa garantia de Santa Maria, senão nós não teríamos recebido o certificado em maio que antecedeu a OIE. E caso tivéssemos não cumprido, se nós não tivéssemos cumprido, possivelmente, na próxima Assembleia, no maio do ano seguinte, perderíamos o certificado. Isso ficou muito claro, inclusive, pela equipe da OIE que veio aqui e fez auditoria aqui. Bom, para manter esse status, é outra guerra, vamos dizer assim, é um trabalho enorme, muito grande, com o envolvimento de muita gente. Se você não tiver o produtor junto, conscientizado do que tem que fazer, não tiver o setor, a agroindústria, o serviço oficial, a transportadora, você não consegue manter isso, somente com o poder de fiscalização. Fiscalização é algo que se vai fazer bem pontual, não tem como você tratar desse assunto. Então, nós tivemos a identificação obrigatória de bovinos, lei e a identificação, recebibilidade e registro. Nós temos entre ICASA e SIDASC, SIDASC e ICASA, aí no caso, o ICASA, na verdade, foi montado exatamente para dar esse suporte ao Estado, nada mais é do que um suporte, ele não faz e não tem o papel da SIDASC, o ICASA tem o seu papel legal, formal, ele é um suporte às atividades complementares da SIDASC, mas ele soma no serviço, então, são 301 médicos veterinários, nós temos 63 barreiras sanitárias nas divisas entre Paraná, Rio Grande do Sul e também com a Argentina, que daí é uma barreira federal. Temos um trabalho de vigilância ativa muito forte, guia de trânsito animal, que é o que nos dá a restabilidade e a legislação mesmo proíbe a entrada de bovinos, bobalinos por dentro de outros estados. A entrada de produtos também de outros países para dentro do Estado, eles têm que estar autorizados pelo Ministério da Agricultura, e nós teríamos que ter aqui um controle maior de portos e aeroportos. Esse é um assunto que, para o momento, inclusive, nós estamos tratando com a ministra fortemente em função de aumentar esse controle em função dos problemas que está havendo hoje em China e região da Ásia. E aí são as espécies suscetíveis, os ovinos, caprinos, suínos e tal. Só podem entrar aqui de zona provenientes de zona livre com vacinação, exceto bovinos e bobalinos, autorização do Ministério para poder entrar aqui, tudo tem que passar por quarentena, procedimento nas barreiras sanitárias e quarentena do serviço veterinário oficial no destino. todo rebanho bovino e bubalino é identificado, 4,5 milhões de cabeças de bovinos identificados, 14 milhões de investimentos. Esse 14 milhões foi na época que nós colocamos brinco. E hoje nós gastamos só com brinco em torno de um milhão e meio e esse brinco é gratuito para o produtor. Ele é feito via parceria com o ICASA, o ICASA compra e entrega para a SIDASC ou para o produtor direto, mas esse brinco está dentro dos controles do sistema de registro da SIDASC. A restabilidade do campo à mesa, nós conseguimos saber aonde nasceu, quem é a mãe desse animal e todo o procedimento dele, até hoje temos programas desenvolvidos que a própria indústria usa para acompanhar até a mesa do consumidor. Existe um controle sanitário sem dúvida muito forte, essa organização da produção nós sabemos que temos um bom volume principalmente lá de produtores independentes, mas hoje também já existe uma conscientização dos produtores e na agroindústria maior é todo um sistema verticalizado de produção junto com as cooperativas aí também. Isso sem dúvida traz uma valorização do rebanho porque o animal não vacinado isso eu tenho falado também que não é só para o porco que está valorizando tenho falado muito que até nós temos que começar a pensar no leite de Santa Catarina que é um animal que não tem vacina e temos condições de melhorar bastante esse produto e pensar em exportar. então nós temos faz parte desse programa de identificação o cadastro de todas as propriedades o rebanho o rebanho que a gente fala é saber quantos animais tem qual é a idade qual é a raça se é macho se é fêmea tem um monte de itens que constam do cadastro existem atualizando esse cadastro tanto o pessoal da CIDAS como do ICASA e que mantém vamos dizer assim um trabalho de sempre de atualização desse cadastro a identificação individual como já falamos a aplicação do brinco existem outras formas de identificação pelo mundo nós optamos na época por esse brinco esse brinco não é ativo ele é um brinco passivo ativo que a gente quer falar alguns lugares usa um chip que passa por uma antena de RFID e tal e identifica nosso não nosso tem que ir lá ou com um leitor no próprio brinco que tem a código de barro ou né então foi uma forma mais barata da época e mais rápida da gente fazer e o produtor deve informar a cidade qualquer alteração do rebanho e assim por diante então esse aí é o mapa com as nossas barreiras então se o Paraná Roberto está ainda para montar as barreiras dá uma olhada quantas barreiras as 63 barreiras como é que estão distribuídas temos problemas temos problemas estamos fazendo um convênio agora com a polícia militar de Santa Catarina já tivemos algumas reuniões as cidades que estão fazendo acompanhando o projeto agora nós estaremos instalando em todas as divisas em vários outros lugares uma das coisas vai ser as câmaras que hoje a própria polícia usa para ver placas de caminhões de carros e tal isso identifica direto aqui na central a central verifica a legalização desse veículo nós vamos agregar agora que ele vai ver também se tem alguma GTA alguma coisa atrelada a esse veículo e se não tiver ele acione a polícia militar a viatura mais próxima e essa é a ideia que está sendo desenvolvida mais próxima para parar esse caminhão e ver o que tem nesse caminhão se não tiver nada chama-se das e provavelmente vai para abate sanitário desses animais fora o serviço de inteligência que também vai fazer parte disso tanto da polícia civil como da polícia militar já tem algumas coisas mapeadas de entrada clandestina no estado então vejam que essa estrutura de barreiras não é somente colocar as casinhas lá nós temos hoje algumas deficiências estamos corrigindo com essas ações exatamente com essas ações para entrar suíno aqui só pode vir em caminhão lacrado de cifre para cifre não pode entrar são cuidados que nós temos que ter se entrar para engorda ou reprodução tem que passar por quarentena mas geralmente são animais reprodutores não entra para engorda que animal de outro estado bovinos somente de passagem nós temos acho que o mapa para frente que mostra os corredores não é esse aqui o corredor são os corredores sanitários que podem vir do Paraná entram quando ele chega na barreira de Santa Catarina ele recebe um lacre ele tem um prazo para sair do outro lado na hora que ele sair lá no Rio Grande do Sul a nossa outra parte lá a nossa barreira avisa que ele passou se ele demorou mais que isso é avisado e aí se movimenta para ver onde está esse caminhão onde passou se passou isso com a polícia militar bom resultados e perspectivas vamos lá dá uma olhada a situação hoje no mundo de como está a situação da doença de febre aftosa deixa eu só ir mais para frente não, não não, não não está me atrapalhando só para me lembrar aqui da transparência o que está em vermelho aí me ajuda aí Ana o que está em vermelho que tem febre aftosa e verde escuro é livre então nós somos uma ilha ali no Brasil na América do Sul e temos alguma coisa livre também no Chile e depois lá embaixo na Patagônia da Argentina o resto ali só vejam que tem a região ali da África tudo não tem cor porque não tem levantamento não tem isso tudo o que deve ter também e alguma que não aparece muito mas os Estados Unidos tem também lá os Estados Unidos tem também apesar que os Estados Unidos o maior problema deles não é esse hoje o maior problema deles é PIRS que também é uma doença que nós temos que cuidar muito para entrar aqui Santa Helena é o maior produtor exportador de carne suína todo mundo sabe 1 milhão de toneladas 31% do mercado vai para exportação temos hoje vinculados aí 13 mil produtores integrados mas tem mais os produtores independentes 326 mil toneladas são exportadas são dados em 2018 e temos acesso exclusivo a alguns mercados do mundo como Japão Coreia e tal esses mercados tem exigências acima daquelas da OIE geralmente eles pedem mais coisas que nós também estamos atendendo que outros mercados que outros estados já barram na questão ainda da vacinação um dos requisitos sem dúvida é sem vacinação vou enfrentar bem rápido para não tomar muito tempo aqui da comissão é o segundo maior produtor exportador de carne de frango o frango eu não vou meter aqui vamos falar mais de suínos aqui então o programa nacional que eu me referi antes de combate à febre aftosa sem dúvida é um programa de excelentes intenções de grande vamos dizer assim motivação para que se alcance isso quem não gostaria de ter o país erradicado de febre aftosa de qualquer outra doença veja que nós conseguimos no ser humano erradicar o sarampo agora por um problema ali na Avenida estamos voltando com o sarampo uma doença que já tinha sido erradicada e aqui para animar a mesma coisa se a gente conseguisse erradicar seria ótimo então com relação a intenção objetivo e tal do programa não temos nada contra muito pelo contrário acho que a ideia é interessante apesar de que se nós olharmos o Brasil nós vamos ver que certas metas aí são quase que impossíveis veja bem pensar em retirar do Mato Grosso vamos falar do Mato Grosso Sul vacinação de um estado que tem uma divisa com países que não tem compromisso bem dizer nenhum que temos um Pantanal ali que parte do ano o animal se embrenha pela coisa nem sabe onde foi parar e daqui a pouco aparece após as enchentes aparece o animal de volta não sabemos se é aquele animal se veio do Paraguai se veio da Colômbia se veio da Bolívia da onde que veio esse animal então fica meio difícil você falar em retirada aí mas hoje a tecnologia talvez ajude em algumas coisas eu ainda acho que não temos não estamos nesse ponto aí existe uma programação então como a senhora citou deputada por blocos nós fazemos parte de um bloco 5 que já está desmontado Mato Grosso Sul já pediu adiamento o Paraná pediu antecipação Rio Grande do Sul está pedindo antecipação nós não temos que pedir nada porque já temos estamos usando a livre então esse bloco 5 na verdade se desmanchou se despedaçou não tem mais nada para fazer eu só queria dizer por favor eu não vou entrar no detalhe ali eu só queria dizer que essa situação na verdade ela nos coloca um pouco em dúvida porque o Paraná está fazendo de fato toda uma divulgação uma conversa está indo para a mídia está fazendo está fazendo o papel dele está fazendo a pressão não coloco aqui em dúvida a atividade do Paraná o trabalho de defesa do Paraná acho que também é um trabalho muito bom e tal não é isso que a gente está colocando em discussão o que nós estamos colocando atenção é que não está sendo atendida as exigências da OIE nesse sentido e eu tenho deixado muito claro quando eu tenho falado que a situação do Paraná sem dúvida está visando a atingir mercados mercados bons como nós temos e tal e que eu acho que não está nada errado está certo acho que é disputa comercial essa parte comercial fica por conta das empresas as coisas do serviço privado do Sindicato do Paraná das empresas que estão envolvidas não somos de modo algum contra isso o que a gente coloca é o seguinte primeiro que eu particularmente acho pelo que eu acompanhei na época que a certificação ela tem que o Paraná tirar e levar dois anos até dois anos para pedir a certificação até dois se ele não pedir ou se ele não atingir ele tem que voltar a vacinar então esse já é um problema o segundo a questão é que ainda que consiga mesmo passar pela OIE eu acho que ele não vai atingir o que ele quer que é esses mercados Japão Coreia Singapura e outros que exigem que o animal seja nascido e criado no estado como é que vai provar isso e aí vem o que eu tenho dito que não consta do plano do mapa está lá no código terrestre da Organização Mundial de Saúde ou seja o código do OIE no capítulo 4.1 né e seus artigos seus incisos 4.1 e assim por diante fala lá assim primeiro a identificação de animais a rastreabilidade né e no outro artigo mais pra frente fala o registro então veja bem quando ele fala identificação e rastreabilidade não está falando por acaso ele está separando as duas coisas são dois dispositivos diferentes identificação é uma coisa a rastreabilidade é outra senão ele fala ele é tudo com rastreabilidade não é e aí vem por né só um pouquinho volta ali só um pouquinho só pra projetar são ferramentas projetadas para melhorar a saúde animal incluindo a zoonose e a segurança alimentar ambos podem aumentar ambos consideravelmente a eficácia as atividades em áreas assim bom eu não vou ler tudo ali mas já fica claro aqui que pede duas coisas ali dois a identificação dos animais e a rastreabilidade novamente a identificação e a rastreabilidade dos animais e produtos de origem animal são intimamente associados então as coisas tem que estar ligadas não adianta você ter uma identificação e a rastreabilidade tem que estar intimamente ligado tem que um complementar o outro vamos lá os objetivos da identificação animal são para um determinado país zona ou compartimento no caso Santa Catarina por exemplo é uma zona e a abordagem utilizada devem ser claramente definidas após uma avaliação dos riscos então ela não diz que você tem que colocar brinco em todos os animais não é isso que nós temos falado mas ela pede que você faça uma análise desse risco e esse risco que vai dizer que tipo de identificação e tipo de restabilidade você vai ter o que nós fizemos na época em Santa Catarina ficou inclusive decidido pelo brinco uma forma de efetivamente a gente poder saber que o animal era daqui não era do Paraná não era do Rio Grande do Sul não era da Argentina que são nossas divisas aí novamente ele fala existem vários fatores que podem determinar o sistema escolhido para identificação aí é disso de fato existem vários fatores que você pode usar para identificar como se pode usar a Europa usa diferentes meios para identificar inclusive o brinco no nosso caso aqui hoje existe a possibilidade até da injeção do chip chipzinho intraocultâneo é um problema perigoso você tem que cuidar porque esse chip às vezes ele não fica às vezes ele caminha no animal e pode misturar com a carne se é um animal de abate por exemplo de corte vai trazer problemas e assim bom e aí vem citando várias coisas novamente a identificação identicação e a estabilidade identificação e registro ali embaixo então aí ele começa já a dar um passo a mais quando ele fala o seguinte esse arcabouço legal deve incluir elementos então o estado o país a zona que for tem que criar a sua legislação e nessa legislação estabelecer como vai ser a identificação como vai ser a raciabilidade como vai ser o registro desses animais o que foi feito no Brasil e Santa Catarina principalmente em Santa Catarina então o que eu queria na verdade com esse material deixa eu por baixo para frente o que eu queria com esse material deixar claro na verdade não é novamente não somos contra a retirada de qualquer outro estado brasileiro o mercado é livre sem dúvida pensando em saúde animal é importante mas eu entendo que esses requisitos básicos não estão proibidos e aí por que que coloca o estado de Santa Catarina em risco porque nós não sabemos que a hora que você declarar livre que seja pela OIE nós teremos a princípio uma equiparação e aí pode-se pensar que o animal do Paraná pode circular para Santa Catarina comercializar e tal isso provavelmente não vai acontecer nós temos outras medidas para tomar aqui em Santa Catarina que eu vou relatar depois mas se isso acontecesse poderia colocar e nós não sabemos se esse animal por mais que ele venha com uma GTA então é essa grande diferença que eu queria dizer o programa nacional fala em identificação raciabilidade uma coisa só raciabilidade de que forma a raciabilidade através da GTA a GTA é a guia de trânsito animal então é assim eu posso pegar um animal que veio para minha propriedade mas ela saiu da propriedade da deputada Malene que passou pela propriedade do seu pedroso então e veio para minha propriedade tudo bem consegui fazer a raciabilidade agora eu quero saber se esse animal foi nascido na sua propriedade quem é a mãe desse animal aonde que ele está registrado não consigo pela GTA e o plano fala exatamente só nisso que a GTA vai fazer identificação a raciabilidade não vai não vai fazer isso está muito claro isso no que está na própria legislação que eu acabei de mostrar para vocês aqui então essa é a preocupação como nós já em 2005 tivemos o maior prejuízo de perda de mercado levamos dois anos fora do mercado da Rússia fechando o tempo desculpa nós não queríamos novamente ter um problema desse esse animal pode ir com a fronteira que seca que o Paraná tem com o Paraguai acho que mais do que nunca eles tinham que ter a identificação de animais para saber qual é o animal que foi nascido e criado no Paraná e não veio de repente do Paraguai ou até do Mato Grosso do Sul que nós sabemos que tem uma movimentação muito grande de animais que vão para o Mato Grosso que voltam o Mato Grosso aliás aquela vez de 2005 era animal que tinha vindo também para uma feira no Paraná do Mato Grosso do Sul bom eu quis desculpem eu tomar muito tempo quis ser um pouco didático também na questão para poder deixar mais claro a nossa preocupação e fico à disposição de todos para que a gente possa debater e esclarecer mais pontos muito obrigado secretário nós aqui agradecemos a apresentação acho que com isso já dirime muitas dúvidas já indica caminhos também e nós vamos ouvir agora o Roberto Alzen que representa aqui o Ministério da Agricultura procurando a gente colocar também a visão e complementar as informações para que depois vamos seguindo debatendo e esse tema não vai se esgotar nessa reunião de hoje mas ela é um ponto de partida aqui no debate então gostaria de agradecer já a presença de vocês agradecer em nome da superintendente e deixar a palavra para o senhor fazer as suas colocações eu cumprimento o presidente e cumprimento os demais deputados todas as entidades aqui representadas o secretário da agricultura a SIDASC o ICASA e os demais participantes eu entreguei para os deputados aqui uma nota técnica então o mundo ele trabalha com planos estratégicos para as Américas nós temos o plano hemisférico de erradicação de febre aftose esses planos junto a OIE e a OMS e vários patrocinadores dessas organizações eles pautam planos em décadas ou 20 anos no mínimo 10 anos são os planos hemisféricos até 2000 2010 se pautava muito o controle em animais vivos havia a circulação de febre aftosa aqui na América do Sul e hoje ainda nós temos no norte Venezuela e Colômbia ao norte do país nós temos mas ao sul do país Argentina Uruguai Paraguai todo ano de dois em dois anos são feitos inquéritos no Brasil é feito nós não temos hoje em animais febre aftosa podemos ter em servos em animais selvagens porque o serviço de defesa tanto o ministério como a SIDASC não coleta desses animais tem uma questão IBAMA várias questões mas quando esses animais tem e eles transitam livremente é um problema hoje nós estamos tendo o javali que são outros vírus para a sua inocultura então eu trouxe para vocês esse documento achei bem interessante foi a reunião do COSALFA que teve há pouco esse documento é de maio de 19 que vê a preocupação no mundo realmente o trânsito de animais é importante mas hoje em dia se nós formos ver um venezuelano que hoje saiu do interior da Venezuela ele em 12 ou 18 horas ele está lá em Itapiranga o Chapecó ele está vindo num avião e se realmente não for bem controlado a entrada com subproduto ou produtos de origem animal a gente está trazendo a doença para dentro do Estado então acho que muito bem lembrado pelo Ricardo a questão do vigiagro dos portos e aeroportos esse é um ponto que a ministra tem recebido eu acho que o Ricardo a Welling a gente tem levado a preocupação para o aumento de servidores em portos e aeroportos aquisição de escâneres modernos que nem os melhores países do mundo fazem para a gente ter a detecção da entrada desses produtos o plano estratégico do Ministério da Agricultura então ele está pautado nesse plano hemisférico então não foi uma coisa que o Ministério da Agricultura simplesmente iniciou já tem um plano hemisférico de retirada da vacinação na América que se entende que não há circulação viral o Paraná e os demais estados tem feito esses estudos e não tem detectado a doença no Brasil e nós não temos hoje no Paraguai na Argentina no Uruguai inclusive eu conversei com pessoas do Panaftosa que tiveram dentro do Paraguai vi os dados das análises hoje nós temos um silêncio realmente não temos circulação viral porque são países muitas vezes que não dão a importância que deveriam do serviço veterinário e pode ter a doença e não ser detectado mas o Panaftosa fez inquéritos inclusive com incursões de técnicos do Brasil lá e fizeram coleta de material mais de 4 mil análises e não se detectou a doença outro ponto importante que a gente poderia colocar é a questão do trânsito hoje infelizmente nós temos a pressão de entrada de animais no estado nós temos aqui tanto gado de leite como decorte o preço aqui é um pouco superior ao Paraná e ao Rio Grande do Sul e nós temos infelizmente e ótimo que nós temos as 63 barreiras e o ideal é que todas fossem 24 horas que algumas vezes muitas vezes por falta de profissionais não são para barrar realmente essa entrada e a gente tem conversado muito o Ricardo e a Cidas que são pessoas de excelência que não só tem a barreira mas esse sistema de gravagem de uso de drone uso de câmera e uso inteligente de barreiras móveis porque a pessoa que vai trazer o animal ilícito ele sabe aonde está a barreira que horas está a barreira que horas até o barreirista vai tomar um café ou vai no banheiro ele passa então isso é importante eu acho que aqui a polícia militar ela é muito competente no estado os órgãos de segurança e a gente tem o apoio das federações para que não ocorra essa entrada outro ponto importante é a exportação de bovinos aqui então nós temos ela traz recurso mas se a exportação de bovinos começasse a tirar 30 50 mil animais aqui do estado aumenta essa pressão porque se eu estou vendendo um terneiro para um preço maior eu busco no Rio Grande do Sul e trago para cá e outro ponto que daí a gente tem é a perda do ICMS da carne dos frigoríficos aqui o animal vai ser abatido na Turquia ou países que melhor pagam então são vários pontos outro ponto a gente tem entrada de suínos semana passada a gente detectou inclusive mandamos para a SIDASC um produtor de suínos que ele ia enviar suínos para um frigorífico do Paraná é o município de Casca do Rio Grande do Sul ele carregou com 150 suínos no Rio Grande do Sul e coletou 16 suínos aqui em Santa Catarina é um outro risco que a gente tem então diariamente nós estamos tendo a entrada e a passagem de animais animais que vêm por exemplo do Mato Grosso ou do Paraná que vão para o Rio Grande do Sul o caminhoneiro ele para tem o esterco tem as fezes tem o espreio os fomites então a não vacinação a gente vê que dos outros estados o que vai acontecer o plano estratégico ele não eu entendo assim que o bloco 5 ele não ainda ele está constituído o ministério como nós somos um país continental dividiu em blocos do bloco 1 ao 5 o que a gente já está tendo que vai haver atraso de alguns estados do país aqui que realmente não vão conseguir tecnicamente e por efetivo questão de recurso dessa questão da crise e não estão tendo estrutura eles estão pedindo o adiamento mas isso no plano ele já está previsto ali simplesmente se colocou em blocos e um lapso temporal para que ocorra isso o Paraná ele tem feito as análises dos inquéritos a OIE já está sabendo porque nós temos o delegado do Brasil inclusive ele está lá participando da assembleia e tudo é um rito sumário como funciona se informa que determinado estado determinada região ela tem a intenção de parar de vacinar então o Paraná informou que tem essa intenção houve auditorias do Ministério da Agricultura que comprovaram realmente que tinha essa condição eu vejo muito bem lembrado pelo Ricardo a questão das barreiras se o Paraná realmente não conseguir cumprir é um ponto que não pode ele tem que retroceder mas o que hoje está sendo informado para a OIE é que esse estado consegue uma água por favor se for possível o estado ele está em processo então no segundo semestre ele não faz a vacina é coletado animais em todo o estado de uma forma amostral para comprovar que não tem a circulação viral se tiver a circulação viral imediatamente perde o status e cai tudo por água abaixo essa intenção de retirada depois toda essa documentação ao longo desses dois anos ela é enviada para a OIE tem uma comissão ad hoc e ela faz inicialmente o Brasil ele aceita essa ele é livre de febre aftosa sem vacinação pelo Brasil como com todo mundo primeiro recebe o status do país e depois a OIE referenda então realmente os outros estados tem um caminho a seguir a gente entende que esse histórico dos inquéritos e as auditorias é um ponto importante e vou passar para vocês não sei se vocês sabem o estado de Santa Catarina apesar da excelência que nós temos nós só temos uma pessoa na sede da SIDASC responsável pelo programa de febre aftose no Rio Grande do Sul tem três veterinários no Pará tem três veterinários no Mato Grosso tem quatro veterinários então a questão de número de servidores que foi um dos pontos que a auditoria do Ministério colocou como uma um ponto a ser melhorado aqui no estado a importância aqui da da Assembleia ajudar o executivo a contratação de servidores porque a gente vê que é um fator importante as análises de trânsito que cada vez mais vai ter a importância dessa análise caso venha essa retirada mas eu eu enalteço algumas palavras do Ricardo eu acho que essa questão da das fronteiras das barreiras é um ponto que a gente deve levar para o Ministério da Agricultura para que se tenha um controle mais efetivo o Ministério tem tentado fazer esse controle o país é um país continental o Brasil muita fronteira seca mas são pontos assim que tem que verificar esse ponto outro ponto a questão da rastreadibilidade e identificação esse é um ponto que eu vou colocar aqui mas eu não tenho poder de decisão mas eu acho que é importante em algum momento até nós irmos a Brasil trazer os colegas aqui o Ministério tem entendido Ricardo que a identificação o momento que o produtor ele marca o animal dele ou ele tem um brinco esse animal ele está identificado e esse é um ponto que o Ministério tem entendido que não precisaria isso eu digo Brasília porque não é eu apenas estou falando aqui não tenho poder decisório que não há a necessidade de identificação individual dos demais estados para a retirada da vacinação então eu acho que o que eu tenho para rapidamente passar para vocês é isso se ficou alguma dúvida eu estou à disposição nós estamos aqui a gente trabalha diariamente com a SIDASC a gente sabe não só alguns pontos mas tem muitos pontos fortes graças a isso o estado hoje é uma referência não só para país mas como o mundo obrigado 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 doutor Ricardo doutor Roberto desculpa é muito muito Ricardo aqui na Secretaria da Agricultura e acabou chegar agora também o deputado Moacir Sopels registrar também a coronel Mocelin também presença e já que estamos ouvindo as instituições na área da defesa sanitária animal gostaríamos também de ouvir agora a nossa presidente a Luciane da SIDASC para as suas considerações e tal para depois ouvirmos aos deputados e seguirmos o debate para ver quais são os nossos encaminhamentos Bom dia a todos deputado José Milton quero lhe parabenizar pela iniciativa um grande parceiro do nosso trabalho na defesa sanitária animal e agropecuária e quero cumprimentar também a deputada Marlene em nome dela cumprimentar toda a mesa e todos os presentes nessa casa eu notei algumas questões aqui que ainda não foram comentadas sobre alguns questionamentos acho que não anotei todos mas alguns pontos devem ser ressaltados com relação a decisão do Paraná de retirada da vacina o que isso pode interferir na nossa economia obviamente não havendo um foco de febre aftosa não teríamos problema naquele momento porém existe esse risco de um foco de febre aftosa sem dúvida trazer problemas consequências sérias para o nosso estado como bem disse o secretário ali em 2005 quando houve o foco de febre aftosa no Paraná Santa Catarina foi considerada a área tampão ou seja foi uma área de proteção aos estados que estavam abaixo obviamente somente o Rio Grande do Sul então naquela ocasião o Rio Grande do Sul foi beneficiado e Santa Catarina então uma área de manutenção ali mas de expectativa então isso pode acontecer um foco no Paraná trazer consequências sérias para a economia do nosso estado e obviamente que a exportação fica suspensa como já foi falado o rebanho do Paraná não tem identificação mas na mesma pergunta foi questionado sobre o controle em carcaças de animais mortos isso não existe em outro estado é um projeto ainda é um projeto em Santa Catarina que infelizmente está suspenso já foi comentado trazido essa problemática aqui para essa casa e enfim não há essa expectativa ainda em outros estados um questionamento que os estados fazem nós essas semanas tivemos a reunião do Fórum da Defesa Agropecuária com outros quase todos os estados do Brasil lá em Brasília a preocupação muitos estados perguntam vamos retirar a vacina e o que nós vamos fazer e nossa experiência aqui em Santa Catarina é um trabalho quadruplica a partir do momento que se retira a vacina a vigilância tem que ser intensificada barreiras volantes tem que ser intensificada vistoria fiscalização a propriedade de bovinos e bubalinos e demais espécies suscetíveis a febre aftosa devem ocorrer hoje os estados que vacinam hoje eles têm essa vistoria conferindo vacinações mas a vistoria em animais o exame clínico em animais que hoje acontece em Santa Catarina pela retirada da vacina por ser área livre sem vacinação não está acontecendo em outros estados então tem que ter uma equipe então a pergunta que a gente faz também qual é a equipe que existente no estado do Paraná para realmente efetivamente está monitorando constantemente seus plantéis e realizando barreiras volantes nós temos em Santa Catarina como o secretário já falou o apoio com a polícia principalmente na vigilância com as divisas e a nossa fronteira com a Argentina isso tem que ser intensificado em outros estados também obviamente a quantidade de barreiras nas divisas é muito importante isso o mapa tem avaliado eu realmente não tenho aqui informação de quantas barreiras tem o Paraná mas é bastante tem que ter um número considerável principalmente no que vem na divisa com o Mato Grosso porque nós sabemos que economicamente ali é um ponto é um trânsito muito interessante para o estado do Paraná e a pergunta que fica é como acontecerá esse comércio que ficará impedido a partir do momento que for considerado livre e sem vacinação a partir do momento que esse trânsito cessar porque nós sabemos que as questões comerciais pesam muito para um estado a presença da doença da febre aftosa em qualquer região em qualquer ponto do país num primeiro momento toda exportação ficaria suspensa então isso é um risco muito grande apesar de que nós sabemos até pela reunião do Coesa que houve aqui somente a Venezuela hoje tem foco a gente sabe dos problemas todos que existem nesse país a febre aftosa é só mais um mas é um risco muito grande para todos os países e obviamente para o Brasil sabemos que o trânsito irregular pode acontecer o trânsito irregular vindo de outros países ingressando passando pelo Paraná poderá trazer a doença também também vale lembrar que animais vacinados como eles têm uma imunidade adquirida pela própria vacina eles poderão eventualmente albergar o vírus da febre aftosa na sua cavidade ouro faríngea região da garganta enfim mas eles não vão desenvolver a doença por serem vacinados um animal desses entrando em contato com um animal não vacinado e nós diríamos o nosso é sentinela a gente usa essa expressão é sentinela porque não tem anticorpos gerações ele pode trazer a doença para um animal não vacinado e aí esse é o risco iminente bom também a gente tem ouvido e nessa semana eu ouvi muito lá de alguns outros estados o reconhecimento deles da precariedade do serviço deles tanto na questão de recursos humanos quanto de organização de cadastro de produtores que nós achamos ser fundamental então Roberto realmente isso tem que ser visto em vários estados inclusive o Paralá essa questão do cadastro e principalmente o trânsito interno e nas divisas para finalizar o que está aqui até aqui no próprio relatório da dessa semana do do Panaftosa do Cosalfa é que assim a retirada da vacina tem que ter uma convicção muito forte de que realmente todo o trabalho realizado está dentro dos critérios que o mapa faz então isso realmente tem que ser muito bem avaliado antes da retirada da vacina é a qualidade do trabalho que está sendo realizado dentro daquele estado e passa também pela monitoria como o Roberto falou para demonstrar ausência de atividade viral vírus de campo ou comprovar a eficácia da vacina nesses estados era isso que eu tinha estamos à disposição obrigado presidente acho que ajudou também na questão dos encaminhamentos todas as colocações eu quero deixar oportunizar a palavra também para aquelas instituições que quiserem fazer uso da palavra de maneira nós temos até mais 30 minutos em função que aqui nessa sala haverá uma outra reunião em seguida mas eu quero oportunizar a palavra aqui agora para a federação da agricultura através do quero usar o sindicato então Jorge que representa o sindicato por favor eu só peço que nós sejamos sucintos e sugerindo encaminhamentos que possam ser tomados por esta casa em nome do estado que nós já estamos anotando aqui para depois tomarmos as nossas providências perfeito obrigado deputado bom dia a todos bom dia aos bom dia aos deputados senhores deputados aqui presentes deputado Sopelza deputada Marlene cumprimento o doutor Ricardo aos demais presentes aqui o foco o nosso foco de preocupação com sanidade é sem dúvida alguma primordial para a manutenção desse status como foi bem falado as empresas tem uma preocupação muito forte nisso as entidades representativas de setor também nós temos aí praticamente 60 mil pessoas em Santa Catarina vivendo da produção de aves, suínos leite no sistema de integração e cooperação nós temos uma forte produção de suínos sendo o primeiro do estado do Brasil na produção e na exportação e o segundo em aves como a gente já falou anteriormente como o doutor Ricardo colocou eu como 64 mil empregos diretos e 60 mil pessoas no campo vivendo disso 60 mil famílias no sistema de integração e cooperação desculpe atrapalhar Jorge mas só para se você colocar transportador 480 mil secretário 480 mil indiretos além dos 64 mil diretos esses são os números que nós levantamos recentemente então é uma gama de pessoas nós fizemos um levantamento recente junto com a secretaria com o doutor Ricardo nós estávamos falando em torno de números oficiais me parece 34% do PIB do estado focado só nesse nosso setor agroindustrial mas de fato nós indiretamente chegamos a um número que representa 51% do PIB de Santa Catarina no setor ou seja é muita coisa nós temos quebra o estado como a deputada falou inicialmente pode quebrar o estado com base nisso eu corroboro as informações que foram faladas colocadas o que o Roberto colocou com relação ao Vigiagro o que o doutor Ricardo colocou e a doutora Luciane também colocou com relação aos controles de barreiras do estado do Paraná e principalmente da identificação dos animais isso é algo fundamental que nós sabemos que não está ocorrendo na mesma forma que nós temos aqui vão conseguir colocar como o Roberto anteriormente dispôs vão conseguir colocar um brinco mas não vão conseguir saber de onde esse animal nasceu onde ele vem originalmente então isso é um problema como o doutor Ricardo também colocou nós não temos aqui em Santa Catarina uma preocupação até porque as agroindústrias que são vinculadas ao Sindicarne também produzem no Paraná as cooperativas também produzem no Paraná produzem nos três estados não é essa a preocupação da retirada da vacina a preocupação sem dúvida alguma é no processo de rastreabilidade no processo de identificação e no processo de registro isso é que nos preocupa hoje então esse é o foco primordial com base nisso eu queria aproveitar a oportunidade para não me alongar mais só pontuando nós eu estou aqui com um manifesto que vou entregar agora ao deputado Zé Milton entregarei também ao doutor Ricardo e entregarei ao Roberto representando a doutora Wellen que não pôde estar aqui sobre um evento de sanidade que vai ocorrer ano que vem aqui no Brasil denominado IPVS 2020 esse evento é da Sociedade Internacional de Veterinários de Suínos é um evento que ocorre a cada dois anos em diferentes países do mundo esse evento está marcado agendado para ser aqui em Florianópolis e virão veterinários do mundo inteiro para cá o que nos causa pavor porque haverão pessoas veterinários pessoas de campo do mundo inteiro de lugares que tem identificação de peste suína africana peste suína clássica nipavírus influência aviária vindo para cá para dentro de Santa Catarina então nós estamos nos manifestando para a organização do evento para as entidades oficiais para que tomem alguma atitude de ou retirar esse evento de Santa Catarina ou retirar do Brasil proibir esse evento no Brasil não é um momento para que nós tenhamos esse momento dentro do território esse evento dentro do território nacional neste momento nós não podemos colocar em risco o estado sanitário que nós estamos brigando aqui então nesse nosso manifesto estão subscritas aqui as entidades Sindicarne a Incadesc Faesc Ossesc Fecoagro e deixa eu só ver quem que eu esqueci aqui e a CCS perdão e a Associação dos Criadores então todas todas essas seis entidades aqui presentes e nós tivemos o apoio também da da ACAV da Associação Catarinense da Agricultura mas como o evento é de suínos ela não subscreveu o documento mas entregaremos em mãos para vocês para que essa comissão em conjunto com a Comissão de Suínocultura a Frente Parlamentar de Suínocultura possam fazer os encaminhamentos junto ao governo do estado que será feito pelo doutor Ricardo também e fazer os encaminhamentos através da Superintendência em Santa Catarina do Ministério da Agricultura para a senhora ministra da Agricultura em Brasília porque nos preocupem muito e nós não somos nós não estamos aqui nos posicionando contra as pessoas que estão organizando contra o evento não é nada disso nós estamos apenas nos manifestando da preocupação que traz um evento dessa monta para dentro do nosso estado e para o Brasil num momento como este ok? deputado muito obrigado pela oportunidade agradeço a todos e a gente continua sempre à disposição Jorge a tua participação aqui ela traz informações novas e preocupações muito válidas quero agradecer o documento que você vai passar para a comissão nós vamos oportunizar para cada gabinete dos deputados para que façamos a análise e essa comissão também se preocupa com relação a tudo que diz respeito aqui ao nosso estado sanitário então nós vamos passar todos os deputados e depois numa próxima reunião deliberar ações sobre isso gostaria também de ouvir então o ex-deputado José Zé Felino Pedroso nesse momento representando aqui a Federação da Agricultura de Santa Catarina saudamos o presidente José Milo e os demais deputados que formam essa comissão em particular a deputada Marlene que encerrou a nossa presença na manhã de hoje aqui nessa comissão como já fui citado aí apenas relembrando um pouco do histórico que certamente é de conhecimento de alguns dos senhores particularmente do deputado Sopelce que também viveu esses dramas nós o grande feito que marcou Santa Catarina foi sem sombra de dúvida a decisão de criar aqui no estado agulha oficial porque sempre foi obrigatória a vacinação mas infelizmente o que ocorre nos outros estados hoje é que a vacinação talvez não cubra 100% dos plantéis porque já aqui em Santa Catarina nós tínhamos esse exemplo havia uma resistência havia uma informação não sei se é técnica eu não sou da área mas que a vacinação da fetosa causava aborto e tal e nós sofremos a comissão as lideranças que estavam na frente desse movimento para chegar onde chegou Santa Catarina sofreu revezes particularmente o secretário da época que era o da Cisonta e eu já era presidente da Federação da Agricultura nós fomos acionados na justiça porque nós estávamos forçando que isso acontecesse nós recebemos inclusive informações tomada de decisão de câmaras municipais contrário à vacinação na época isso aí felizmente depois foram provados de que era necessário e nós tivemos muito sucesso com agulha oficial quando chegou na hora da decisão eu lembro muito bem o nosso colega presidente da Federação do Rio Grande Farsul saudosa memória Esperotto veio aqui chefiando uma comissão do Rio Grande do Sul onde nós nos unimos na Secretaria da Agricultura e eles queriam nos demover da intenção de continuar nesse trabalho de vacinação porque o Rio Grande não queria parar com a vacinação até hoje porque lá os criadores são muito de genética produtos muito valorizados e eles não tinham certeza de que o seu patrimônio estaria assegurado então foi uma luta bastante assim intensa Santa Catarina conseguiu esse mérito de ser o único Estado livre e quanto ao que corresponde o cadastramento na SIDASC relato para os senhores uma historinha bem rápida eu tive uma oportunidade de ceder a parte do meu plantel 47 vacas lembro muito bem para um fazendeiro de lajes esse senhor não era muito confiável infelizmente pegou e vendeu minhas vacas e eu fui na SIDASC e a SIDASC localizou aonde ele vendeu três para um dois para outro e a SIDASC localizou onde estavam minhas vacas então funciona mesmo esse cadastro da SIDASC não veio aqui assim apenas para exigir uma determinada ele funciona mesmo então nós temos hoje o mérito demoramos muito para começar a colher os frutos que nós plantamos já há muitos anos hoje lógico nós sabemos que os estados outros estão em busca do que nós conseguimos e nós não somos contra mas eles têm que fazer o dever de casa que nós fizemos com muita maestria essa é o que nós exigimos eles pensam que nós somos contrários não somos contrários Santa Catarina será beneficiada se o Paraná fizer o dever de casa porque aqui foi falado são 60 e poucas barreiras vai sobrar menos de 30 barreiras para Santa Catarina cuidar que é no Rio Grande do Sul que daí não precisa mais barreira se eles fizerem o que nós fizemos aqui não precisa mais essas barreiras lá então eu quero em primeiro lugar parabenizar a comissão que tem sido protagonista de tudo o que ocorre na atividade em defesa do produtor rural de Santa Catarina e nós estamos sempre à disposição para colaborar muito obrigado obrigado presidente acho que tem um conhecimento tem uma história ligada à questão da sanidade animal que muito contribui também de maneira breve gostaria de convidar o Neivo Panho aqui para deixar uma mensagem também em nome da Ossesc bom dia José Milton bom dia a todos não sou do ramo veterinário então eu vejo assim a gente está muito próximo de especialistas o que me permito ficar bastante restrito a dizer do que as cooperativas como grandes parceiras históricas do Estado auxiliam e trabalham fortemente porque é um trabalho conforme está dito começou nos anos 60 e muitos dos que estão aqui sabem do que isso representou para chegar nesse status hoje Ricardo então você que estava até há poucos dias lá na iniciativa privada sabe esse é um casamento tem que andar de mãos juntas Estado função do Estado e a função dos operadores do negócio lá atrás tem muitas famílias aqui não falta exemplos para dizer o quanto o nosso Estado é importante a estrutura do agronegócio inocultura avicultura leite que vem tudo vindo no mesmo no mesmo tema né tudo é alimentação e tudo vai para o lado da rastreabilidade e confiança do que se consome e o consumidor vai vai ditar esse quem vive quem não vive né a tarefa nossa aqui cada um na sua parte né os empreendedores lá reconhecem a importância do Estado ser o que dá essa credibilidade né e são parceiros porque eles sabem que se não fizer uma estrada de mão dupla ou estrada de mão única não vai esse negócio não se sustenta então nós temos que ter preocupação aqui a gente percebe a preocupação com a sustentabilidade de todo esse negócio tem muitos bilhões de reais investido tem muitas famílias que vivem disso a tarefa seja como entidade representativa seja como Estado seja alguém que possa trabalhar no sentido de sustentabilidade da sustentabilidade isso eu acho tão bem-vinda José Milton parabéns pela iniciativa eu acho que o assunto realmente tem que ser tratado não no sentido dizer assim nós queremos o Brasil Santa Catarina não faz parte do Brasil não nós fizemos isso não há dúvida nenhuma aqui a questão é justamente vamos fazer isso todo mundo igual todo mundo com a mesma responsabilidade porque o Estado aqui já investiu muito recurso os operadores que estão aqui já se capacitaram também investiram muito recurso privado e continuam investindo porque eles querem isso eles incorporaram eles querem então nós temos que só continuar fazendo esse nosso apoio José Milton Ricardo já sabe do nosso do setor do apoio do setor que está sempre à disposição de vocês e agradecer o convite aí José Milton a gente é parceiro aí obrigado Neivo o Mauro que aqui representa a FECO Agro acabou de declinar da palavra dizendo que se sente representado aqui pelas palavras já colocadas da Ossesc e dos demais mas fica participando se no decorrer tiver alguma colocação a ser feita por favor fique à vontade está aqui representando o nosso amigo Ivan Ramos eu gostaria de deixar nós temos ainda mais um tempo para ouvir agora as dúvidas as perguntas que às vezes não ficaram respondidas nessas colocações todas que agora nós temos todo um arcabouço de informações aqui e gostaria de deixar a palavra livre para os senhores deputados a senhora deputada que é proponente dessa audiência a deputada Marlene e deixar a palavra livre também para os demais deputados não sei se o deputado Mosselli tranquilo por favor deputada Marlene só fazer uma outra pergunta tirar uma dúvida na verdade que o doutor Zé já acabou de falar já praticamente tirou meia dúvida mas se no momento que Paraná for considerada uma zona livre de febre aftosa essas barreiras sanitárias de Santa Catarina com Paraná serão automaticamente retiradas a princípio sim simplesmente pela questão da equivalência quer dizer Paraná reconhecido pela OIE livre sem vacinação a princípio nós teríamos a mesma posição o que nós devemos deveremos fazer provavelmente Santa Catarina nessa condição provavelmente é submeter aqui a casa um projeto de lei pedindo uma nova diferenciação ou seja só pode entrar animal aqui mesmo de livre sem vacinação que comprove a origem e segundo que seja livre ou que seja considerado livre que não vacine para brucellose e tuberculose nós temos aí um período de dois anos então nesses dois anos esses dois anos ficaria essa seria a iniciativa vamos dizer assim de Santa Catarina para continuar se protegendo aqui de uma situação dessa eu queria acrescentar deputado então já aproveitando a resposta de encaminhamentos eu estive participando da reunião dos secretários de agricultura de todo o Brasil o conselho que existe a Conceagre fiquei até como presidente da região sul vice-presidente desculpa vice-presidente da região sul fui eleito e queria dizer que do conselho saiu um documento com várias questões mas uma delas pelo conselho levada à ministra é que se adie a implantação do programa então não é mais só Santa Catarina que está falando e como foi criado também pelos governadores de estados do sul e sudeste também um consórcio chamado COSUD o apelido vamos dizer a sigla é COSUD eu também estive nessa reunião então envolvendo os estados do sudeste e sul e desses estados também bem saiu um documento pedindo também interrompemos a transmissão da comissão de agricultura a partir de agora você acompanha a sessão do tribunal de contas do estado para julgamento das contas do governador eu não lembro da data agora a Argentina resolveu tirar a vacina também vinha fazendo tirou a vacina quando ela tirou a vacina achando que de fato não tinha mais circulação de vírus aquilo foi uma infestação quer dizer tomou conta do rebanho resumo tiveram que matar o monte e voltar a vacinar lembrando também que o Paraguai e alguns países já anunciaram apesar de fazer parte da América do Sul aqui no programa todo não vão retirar a vacina então isso eu quero dizer o seguinte Paraná pode ou Rio Grande do Sul também o Mato Grosso que está ali na divisão com o Paraguai pode numa dessas retirou recebeu o certificado e tal na primeira monitoria que houver apareceu o vírus da vacina vai ser questionado porque que tem o vírus da vacina e aí pode haver uma suspensão novamente do mercado então isso é uma coisa delicada e que nós precisamos tomar cuidado é assim nós estamos vulneráveis hoje estamos pode vir como disse o Roberto aqui pode vir uma pessoa lá não sei de onde a semana passada teve uma feira enorme na China muita gente foi para a China e voltou como existe a possibilidade que eu falei também do sarampo mas a passagem por aqui como eu falei tem os corredores sanitários não pode parar se para é a inegalidade é como a gente consegue controlar toda a entrada de droga de armamento não consegue agora não é por isso na questão de saúde que nós vamos parar então de vacinar contra sarampo ou vamos só continuar vacinando porque vai circular ou vai aparecer alguém aqui de algum lugar com sarampo na minha opinião não é justificativo acho que esse tipo de coisa faz parte o que nós precisamos ter é que se acontecer nós precisamos ter resposta rápida é isso que exige a OIE nós temos que ter resposta rápida agora nós precisamos ter a resposta rápida sabendo aonde fazer quer dizer como é que eu sei que o animal que apareceu com uma doença aqui nasceu aonde se ele estava lá naquela propriedade nós temos que ir lá também nós não podemos ficar só nessa nós temos que ir para lá também cercar lá fechar fazer o raio e eliminar tudo que tem então essa é a condição que eu acho que precisa ser bem pensado obrigado secretário gostaria também de deixar a palavra para o nosso ex-secretário deputado Sopelsa que estava numa outra agenda agora pela manhã mas ainda passou aqui eu sei que ele tem grandes contribuições até deputado Sopelsa nós já estamos numa fase de colher encaminhamentos para que a gente em nome da comissão possa depois talvez provocar ao Ministério da Agricultura ou outras organizações muito obrigado deputado deputado Zé Milton e deputada senhores deputados secretário Ricardo a Luciane os representantes aqui da Osesc da FECO Agro o Zezo fez uma uma lembrança importante sabe Zezo e uma coisa que realmente o que foi que aconteceu e que me coloca dúvida viu Roberto você que representa o nosso Ministério da Agricultura aqui o quanto fechava de percentual a vacinação no Paraná quem nos dá uma segurança que atingia 100% 90% 80% a Luciane falou que nós temos um foco de febre aftosa na na Venezuela né eu queria que fosse sabe onde do outro lado do mundo que nem fosse na Venezuela nós estamos vivendo um momento de calmaria né quando você quando você tem um estado no tamanho do estado do Paraná com a quantidade de animais que tem o estado do Paraná que faz divisa com o Paraguai faz divisa com o Mato Grosso que faz divisa com o São Paulo e você levanta a vacina e aí você começa a fazer as tratativas para ser um estado reconhecido pelo Ministério da Agricultura e pela OIE estado livre de febre aftosa sem vacina é de nós arrepiarmos o cabelo é de nós arrepiarmos o cabelo então eu acho que nós temos que ter assim uma tratativa muito fina com o Ministério da Agricultura aqui já foi dito ninguém é contra o Paraná eu estou torcendo para abrir o Paraná eu estou torcendo nós vamos poder trocar material genético nós vamos poder aumentar os nossos negócios mas nós temos que ter em mente que nós temos um capital no estado no agronegócio na agricultura na sunocultura na avicultura e na bovinocultura também é que talvez seja o maior patrimônio do estado de Santa Catarina então nós vamos ter que ter assim uma afinidade muito de sintonia com o Ministério da Agricultura colocando essas preocupações em nós eu sei que os nossos técnicos do Ministério da Agricultura aqui do sul conhecem bem isso mas às vezes nós temos que reconhecer também que técnicos lá do Ministério da Agricultura lá em Brasília conhecem mais a parte técnica didática de escritório e menos a de campo então Roberto eu sei que nós podemos contar com vocês que tem essa esse conhecimento que tem essa afinidade mas me preocupa muito eu iria buscar todas as formas para nós não levantarmos as barreiras de Santa Catarina com o Paraná enquanto nós não tenhamos certeza de que de que de que aquilo que poderá vir para cá venha com segurança não sei qual o limite que nós vamos ter legal mas seria a última coisa que nós deveríamos fazer era concordar com o levantamento das barreiras provavelmente o Paraná não sei se vai ter barreiras com Mato Grosso com o Paraguai não tenho ainda essa informação não sei se vocês têm mas nós precisamos ter esse cuidado eu vou eu vou me ater quero pedir desculpas não pude participar antes aqui deputado Mocelin porque tinha um outro compromisso mas eu sei da importância que teve esse debate aqui sei da importância Marlene que foi a propulsão desse encontro e sei da preocupação do secretário da agricultura sei da preocupação da SIDASC que é a nossa instituição de sanidade no estado no ministério da agricultura das instituições que estão aqui o ICASA a FAESC as cooperativas a FECOAGRO então deputado José Milton acho que esse é um debate que nós não podemos cessar e vou repetir nós precisamos ter muita segurança e muita linha direta com o ministério da agricultura para saber aquilo que está se pensando tá bom gente obrigado obrigado deputado Mocir Sopelsa gostaria também de deixar a palavra com a proponente para sugerir encaminhamentos alguma dúvida que ainda exista só para concluir eu acho que uma sugestão de encaminhamento seria eu não sei se isso já foi feito mas se todas se a comissão a secretaria da agricultura e todos os órgãos aqui representados pudessem solicitar a comissão quem sabe ou a secretaria solicitar uma audiência com a ministra da agricultura e com claro não só com a ministra mas eu acho que aí com os técnicos e cada um os respectivos órgãos levaram os seus técnicos também para que se possa fazer uma reunião e se possa ter informações claras e todas essas questões que foram levantadas e que hoje pudessem ser colocadas para a ministra para que ela entenda a dimensão do que isso significa para o estado de Santa Catarina para quem lutou tanto para conquistar esse status e que não pode em hipótese nenhuma perder então eu acho que o que nós podemos fazer de concreto eu acredito que seja isso solicitar essa audiência e nos colocar à disposição aqui no caso que o secretário falou antes também de propor fazer uma proposta de um projeto de lei mas já em outra questão mas eu acho que concretamente o que a gente deveria fazer nesse momento é solicitar com a mais maior brevidade possível já que no segundo semestre esse já inicia esse processo no Paraná então eu acho que é o que de concreto nós podemos fazer nesse momento submeto aos colegas e enfim a todos os presentes essa proposta mas eu acho que isso é imprescindível se é que isso já não foi feito mas eu acho que não por favor antes eu esqueci a superintendente ao Ellen o secretário da Pesca estava tendo um evento já estava marcado então pedi desculpa está tendo lá na superintendência então a ausência dela ela pediu para que passasse mas naquele momento eu esqueci outro ponto eu falei com o coordenador do programa de febre aftosa o Diego que teria essa reunião aqui e ele me passou alguns dados alguns estados realmente como a Luciane falou alguns estados estão querendo atrasar a sua retirada e outros estão querendo adiantar o que o ministério está fazendo ele ficou em junho e julho receber esses dados desses estados e aí realmente porque eu pedi para ele Diego o calendário que nós temos ali que o Ricardo mostrou ele não consta o Paraná com a data realmente de retirada nesse ano diz Roberto como a gente está recebendo algumas dos estados posicionamentos formais junto ao ministério eles vão trabalhar agora no mês de julho vai ter uma reunião lá provavelmente uma secretaria de defesa com a ministra e vão passar esses dados eles estão verificando a possibilidade provavelmente vai ter dia 29 e 30 durante a Expo Inter de convidar todos os estados para que vão lá discutir sobre o tema então eu de repente acho louvável também da deputada a gente marcar só que de repente acho que julho seria até a gente ter todos esses dados para vocês irem com dados mais concisos consistentes realmente para saber quais estados que realmente não estão com interesse nesse momento de retirar a vacina mas somente faço essa para passar informação a todos Obrigado Roberto bom acho que nós poderíamos agora já ir para os encaminhamentos a deputada Marlene sugeriu que elencássemos as nossas dúvidas e buscássemos uma audiência junto a ministra da agricultura eu acho que pertinente acho que todo mundo está de acordo outra questão também que foi colocada aqui ficou muito claro eu acho que nesse documento já constar que qual análise que está sendo feita e que seja colocado para os estados que vão se tornar com o mesmo estado sanitário de Santa Catarina que sigam as mesmas orientações da OIE que não seja mudado esse programa o caminho que nós fizemos e aí obviamente que seja cobrado a implementação nesses estados de um programa de rastreadibilidade de identificação do rebanho se estiver na mesma condição isso vai ser ótimo agora o risco e também externar aqui uma preocupação que eu acho que daí a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado com relação às barreiras e como que vamos proceder isso de tal forma que dê segurança para o produtor Santa Catarina tem muito a perder se essa se o é o PNAF PNAF Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftose se ele mudar as implementações agora mudar as exigências agora eu acho que é mudar uma regra do jogo no meio do jogo o Ministério da Agricultura também não pode fazer isso conosco então acho que essas seriam essas deliberações não sei se mais alguma outra talvez aí aguardarmos por favor só informar na verdade assim por parte do Executivo o Governador já fez um ofício há pouco tempo atrás que a gente subscreveu já foi encaminhado para a Ministra com essas questões pedindo inclusive um adiamento para repensar a questão eu estive com a Vice-Governadora em reunião já por duas vezes com a Ministra também colocamos essa questão então por parte vamos dizer assim do Executivo já trabalhamos isso sem dúvida a parte da operação junto com a SIDASC aquilo que eu já relatei já estamos trabalhando com a Polícia Militar com a Inteligência para que a gente possa como disse o deputado Sopelsa a gente possa levantar mais ainda nossas barreiras aqui até que você tenha certeza que o Paraná estaria bem a questão do avanço de um Estado no lapso temporal isso está previsto no plano não sei se foi quanto a isso que o senhor se referiu não está mudando a regra do jogo é possível um Estado digamos do Nordeste que hoje o Estado o Governador implementou financeiramente recursos humanos e tem a capacidade ele pode solicitar para ele sair daquele bloco do Nordeste e fazer a retirada isso ele está no plano ele consta então essa o adiamento de um Estado em querer tirar a vacina ou não querer mais tirar que a Federação nós somos Estados Federativos isso é possível apesar de ser interessante para o país mas para o Estado fazer mas isso está dentro do plano sim ok bom mais alguma outra acho que com essa situação Marlene acho que cumpre não sei se está de acordo deputado se me permitisse só mais uma sugestão na questão da identificação que se for possível no encaminhamento que essa casa fizer o questionamento que se questione a identificação de nascedor ou seja de origem do animal porque não basta a questão da identificação a identificação rastreadibilidade rastreadibilidade não a identificação de origem de onde nasceu o animal esse é um problema nós temos aqui três pontos identificação rastreadibilidade e registro certo a identificação nós podemos fazer mas a identificação ela pode ser feita do momento que o animal chega na propriedade que se coloca a brincagem e dali para diante mas eu preciso saber o histórico dele para trás de onde veio esse animal isso é fundamental para que nós possamos entender o Estado sanitário então só fica a sugestão boa contribuição acho que incorporamos ótimo eu só queria deixar um alerta final aqui até lembrando um pouquinho desculpa me prolongar e pedir muitas vezes a palavra mas faz parte também da questão sanitária vamos lembrar que nós estamos tendo pé suína clássica em dois estados já brasileiros Ceará Ceará e Ceará não pelo amor de Deus desculpa Ceará e Piauí com C com C Ceará com C e Piauí é uma situação extremamente delicada né e que nós temos que nós sabemos que tem transporte de animais daqui para lá né e está voltando esses caminhões lá para cá já coloquei isso também para a ministra coloquei para o ministério coloquei no Conceagre também pedi aos secretários lá dos dois estados que façam uma forma talvez de higienização de desinfecção fugiu a palavra desinfecção desses caminhões na saída dos estados e tal né mas nós temos que conscientizar o nosso povo aqui que está indo para lá peço aí a todos né cooperativas as agroindústrias né os produtores independentes o o o o o o o federação que que peçam ao pessoal tomem-se cuidado porque não tem como fiscalizar tudo isso né e lembrar também que tem um lado bom para nós Brasil que está tendo uma peça suína africana né dois países em 15 países vem dizer né 15 países pela Ásia né e que nós já foi pedido isso nós temos que de fato reforçar nossas barreiras de aeroportos e portos né a gente vê na Austrália por exemplo Roberto até com uma sugestão o pessoal usa um cachorro não precisa pôr encher de gente lá pôr um monte fiscal não é um cachorro o cachorro ele sentiu o faro como é da droga como é da coisa é um cachorro treinado para isso ele vai lá detecta e aí assim o agente prende e vai ver o que tem então nós temos que cuidar muito disso aí só uma pergunta deputado Zé Milton o Paraná o Paraná conseguindo o status de livre nós ficamos com o mesmo circuito ou ficamos dois circuitos dois tem certeza disso dois circuitos duas zonas separadas isso é bom ok gente bom nós tiramos já os encaminhamentos aprovados eu quero aqui agradecer a cumprimentar a deputada Marlene pela pela indicação feita acho que foi um debate muito interessante para Santa Catarina agradecer a presença de todos os senhores representantes das instituições secretário da agricultura do ministério da agricultura da SIDASC a Luciane que tivemos o prazer de conhecê-la queremos desejar sucesso na missão importante à frente da SIDASC ao Sindicarni na pessoa do Jorge a FAESC na pessoa do ex-deputado José Zé Ferino Pedroso sempre muito atuante ao Neivo que aqui representa ao SESC ao Mauro representando a FECO Agro aos deputados Mocellin deputado Neudi Sareta e a todos os deputados deputados Sopelsa agradecer também ao nosso representante sempre vem o Ricardo ao Roberto que aqui representa ao Ellen da superintendência do Ministério da Agricultura muito importante nesse programa a gente precisa de uma atenção muito especial do Ministério para que isso seja uma coisa boa e não ruim para Santa Catarina e nós vamos dar os encaminhamentos vamos dar sequência através da assessoria da nossa comissão e os senhores serão todos mantidos informados muito obrigado a todos tenham todos um ótimo dia